Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, mais um... Peraí, deixa eu ficar aqui porque tá muito bagunçado o quarto. Vou ficar desse lado. Hoje, mais um dia que vocês vão acompanhar com a gente, é a folga do Gabi de novo e nós vamos dar umas voltas por aí, ver algumas coisas que a gente precisa e vocês vão acompanhar tudinho conosco. Agora a gente vai pegar o ônibus e aí depois a gente pega o metro, né? Vocês já viram cenas aí de como que é, então acho que eu não vou filmar, mas o resto eu vou filmando tudinho pra vocês, então vambora! Bom, gente, no fim a gente só pegou o ônibus mesmo e conseguimos já parar aqui no continente, que é o continente do shopping, do Norte Shopping. O que a gente vai fazer agora, amor? A primeira coisa que a gente vai fazer? Comer! Comer! Então eu vou fazer um vídeo muito especial pra vocês, que tem uma seguidora muito querida que vai me ajudar com esse vídeo, ela vai fazer uma parceria comigo, pra gente poder fazer uma breve comparação. Gente, eu tô aqui na Sport Zone, olha que bonito esse moletom, ó, da Champions 24. Eu quero ver um chinelo pra mim, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Meu chinelo da Avaianas arrebentou! Ó, esse aqui eu acho bonito, eu quero um desse, só que não tem meu tamanho. Um tamanho 41. Deixa eu ver esse aqui, 41, 42. Só tem tamanho grande. Ó, esse aqui 50% de desconto na segunda unidade. Tem esses assim, só que eu não gosto, ó. Eu quero chinelo de dedo normal, entendeu? Esse aqui da Hipiku. Esse aqui tá bonitinho até. Ah, não era assim que eu queria, eu queria o da Fila. Um, esse aqui também podia ser, mas tem que ser o tamanho. Show que tamanho é esse. É, gente, por enquanto eu não achei um chinelinho. Agora eu vou dar uma olhada nas mochilas, vamos ver se tem alguma coisa legal. Ó, é bom que na época de escola, ó, tá tudo com 20% de desconto. Ó, aquela ali, ó, acho linda. Essa aqui é muito grande, pra mim sair pra ir pra gravar. Eu quero uma mochila que seja confortável pra mim gravar, né? Essas aqui, são bonitas. Grandona também. Aquela ali é legal da Nike, é linda, eu acho. Olha, o da Nike de criança. Ai, que bonito esse daqui, é da Marvel. Esse daqui é legal também. Tá 39, mas tem 20% de desconto. Olha os bonezinhos ali, eu tô vendo um rosa com cinza, parece bonito. Olha, esse daqui, se não me engano, tá 10 e pouco. Esse daqui é bem legal. Tá bonita aquela ali também, ó. Com descontinho, 10 e pouco, tá valendo a pena. Ó, aqui tem as pochetes também, ó. 14, 19. Os pochetes eu já tenho. Aqui é só meio. Ó, tem essas daqui que eu achei muito bonitinhas. Essa daqui, só que essa aqui é só da mole, não dá. Aí tem, deixa eu ver, essa daqui. Ela é bem bonitinha também, só que é mole aqui atrás também. Eu quero uma que seja que nem essa, reforçada, atrás. E durinha. Só que essa daqui, por exemplo, se eu quiser levar o notebook, por exemplo, por algum motivo, também não dá. Essa daqui é legal pra levar pra gravar. Porque daí dá pra botar água aqui do lado e tal. Bom, gente, se eu vou levar esse chinelinho, que no fim eu experimentei, ele cabe. Ele tá na promoção. E o Gabi vai levar essa camiseta aí. Quanto é que tá a camiseta? 20. Bom, gente, eu tô muito na dúvida ainda qual mochila que eu vou pegar. Se é a da Nike pequena, ou se é uma maior, ou se é a da fila. A da fila eu queria muito pegar, porque eu acho ela muito bonitinha, rosa. Sabe aqueles detalhes em rose gold. Só que ela é mole. Eu já tenho mochila mole, então não faz sentido, né? Eu quero exigir uma mochila que apoia as costas, assim. E a da Nike é assim. Só que, por exemplo, se eu precisar levar o notebook pra alguma coisa, pra trabalho e tal, eu já não consigo. Mas eu consigo levar meus equipamentos, que é isso que eu queria, né? Uma mochila que fosse mais tranquila, que eu pudesse botar casaco, equipamentos, coisa pra ir filmar tranquila a garrafa d'água. Olha, tem essas aqui, ó, que tá 23, 22. Aquela ali também. Deixa eu ver se é a rosinha. Essa daqui é da DeDesire, bem bonitinha. 26. Essa daqui, 23. Achei, gostei dessa daqui, é reforçada, ó. Rosinha. Eu não sei, vamos ver ainda. Aqui nessa loja JD, eu tenho que vir aqui filmar pra vocês, que tem muita coisa legal aqui. Olha, isso aqui eu gostei, que tem esse brilho, assim, ó. Deixa eu ver. Olha, 35. Tem lugar aqui do lado. Vamos ver se daqui avance. Olha, e aquela ali que eu queria comprar, se aquela é menor. Não sei, eu gosto, mas não gosto dessas daqui. Ficou muito chata, né, gente. Ficou, só um chile. Só que ela ali, 25, é bonita. Essa daqui também é uma cor bonitão. Acho que eu queria uma mochila média, na real. Não uma grande, nem uma muito pequena. Aqui na DeDesire tem essas assim, ó. Aquela é bonita a cor. Essas outras são muito diferentonas. Olha que coisinhas mais lindas. Média entre a da Nike e entre as grandes. Então, gente, achei essa. Ficou bem bonitinho, hein? É um tecidinho diferente, ó. Só que aqui não tem coisa pra botar água, né? Que é uma tecidinha. Nem se te ilusar, né? Ela é reforçada nas costas. Essa daqui também é reforçada. Esse tá bonitinho. Tô dando uma olhadinha, obrigada. Acho legal. Tu acha que é muito pequeno. O que? Minha mochila é pequena, pô. Não vai conseguir correr só... Eu só quero pra pegar o casaco e o tripé pequeno, pra vocês. Gente, achei a minha mochila. Comprei aquela mesmo. Apesar de não ter lugar pra botar água, mas é um tamanho médio, bonitinho, é diferente. Então, fechou todos. Esse é esse. Porque senão eu vou ficar a eternidade procurando. A gente queria ir na Primark, mas a fila tá menor, será agora? Agora estamos aqui no continente. Vamos comprar umas coisinhas. Que é farta. E aí eu mostro pra vocês. Bom, gente, eu peguei esse sabanete íntimo aqui, que é muito bom. É 4 euros, tá caro. Normalmente ele tá... Às vezes tem promoção, só que como faz tempo que a gente não acha ele. Esse aqui... Nem me lembro quanto é que foi isso aqui. Um e pouco, eu acho. Lá em cima e decido. O Gabi pegou uns chicletes. Tá na promoção por quanto? Um e cinquenta. Tem vários. Bom, gente, chegamos em casa. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora com mais detalhes, a minha mochilinha linda. Vamos ver como é que ela vai ficar. Peraí. Claro, né? Não tem nada nela ainda. Mas terá. Acho que vai ser top. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E daqui a pouco tem mais vídeo, né? Porque dois vídeos por dia, é todo dia, todo dia, todo dia. Até a próxima. Tchau! Tchau!